Olá, eu sou o professor Jeffries e esse é o Bioglossário, o momento que a gente aprende uma palavra da biologia e ciência em até um minuto e alguma coisa. E hoje a palavra é quitina. A quitina é o segundo polissacarídeo mais abundante do mundo. Só fica atrás do polissacarídeo conhecido como celulose, que é famoso por formar as paredes celulares dos vegetais. Mas aí você deve se perguntar, o que é um polissacarídeo? Um polissacarídeo é um tipo de carboidrato que é formado por várias moléculas de monossacarídeos. Se ainda não ficou claro, vamos simplificar ainda mais. Os monossacarídeos, por sua vez, são basicamente os açúcares. O mais famoso de todos é a glicose. Sendo assim, nós podemos dizer que um carboidrato, ou esse polissacarídeo em especial que a gente está falando, é a união de várias e várias moléculas de glicose, ou seja, de açúcar. A quitina é extremamente importante para vários seres vivos. Um deles é os fungos. Várias espécies de fungos possuem as suas células com uma parede celular rica em quitina. Além disso, a quitina está presente no exoesqueleto, ou seja, no esqueleto fora do corpo que vários artrópodes possuem, como, por exemplo, o esqueleto de insetos, o esqueleto de aracnídeos, de miriápodes, como, por exemplo, o emboar, ou ainda as centopeias e lacraias, e ainda no exoesqueleto, no esqueleto externo dos crustáceos, como, por exemplo, camarões, caranguejos, ciris e outros animais. Da quitina é possível a gente extrair a quitosana, que é um poderoso suplemento alimentar que tem diferentes funções no organismo. Mas isso eu vou deixar para vocês pesquisarem. Biologia e ciência mais, mais biologia e ciência na sua vida.